200 mil reais no TotoLeg pra tirar férias de todas suas dívidas! Tem ainda uma CG 160 Start no segundo prêmio! E outra no terceiro! Além do prêmio extra, com 30 mil no primeiro prêmio, 10 mil no segundo e 10 mil no terceiro! É só o ganhador ter mais de uma carteira desse sorteio do seu nome! Marcou só 19 bolas? Na bolada da sorte tem prêmios pra você! É 10 mil no primeiro prêmio, 5 mil no segundo e 5 mil no terceiro! Arrgou! Ganhou! E do giro da soja são 15 prêmios de 2 mil reais! São mais de 330 mil em prêmios! É uma ruma de dinheiro! É pra marcar, torcer e ganhar! É por isso que eu digo, a maior premiação do Ceará é o TotoLeg que dá!